Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui testar makes com vocês, makes nacionais, makes baratinhas Vocês pediram muito pra eu testar alguns produtos e algumas marcas específicas E hoje eu vim aqui testar 3 produtos baratinhos, 3 produtos nacionais e 3 produtos que são lançamentos Assim, não são lançamentos, sei lá, de 2019, até porque nem deu tempo de lançar em 2019 Mas são produtos que lançaram aí nos últimos meses e eu tava super curiosa pra testar São 3 marcas diferentes e 3 marcas que eu gosto bastante Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E esse vídeo é uma parceria com a Maquiadora A Maquiadora agora é parceira aqui no canal e eu tô super feliz de compartilhar isso aqui com vocês Eles pediram pra eu participar de uma experiência com cliente lá no site deles E é lógico, eu sou cliente, eu sou consumidora de maquiagem e eu amo E a Maquiadora é uma loja virtual, um e-commerce que só vende maquiagem Assim, eles são especialistas, eles são focados em maquiagem Então é o paraíso, vocês não estão entendendo Tipo, tem muita marca, gente, sério, tem muita, muita, muita marca Tentar falar aqui pra vocês um pouco o que tem Tem Ruby Rose, tem Bruna Tavares, tem Tracta, tem Maybelline, tem Luizance, tem Revlon Tem Oceane, tem Kiss New York, tem... Ah, tem Eldora também Enfim, tem muita marca, tem muita marca nacional E é muito legal, sério, se você entrar, você fica lá louca E os preços também são super baratinhos, né? Isso é muito legal Porque valoriza o mercado nacional e também os preços são super acessíveis E uma das coisas que eu mais gostei na hora que eu fui comprar todos esses produtos É que eu tenho sempre muito medo de comprar em loja virtual por causa do top E o que eu achei mais legal do site deles é que eles fazem swatch Então, sei lá, eu quero comprar uma base Você consegue ver o swatch da base em determinada pele, em determinado tom de pele Aí a mesma coisa com o iluminador E também aparece a fórmula do produto, que é super importante pra mim Eu sempre gosto de analisar a fórmula pra ver, por exemplo, se tem muito perfume na composição Porque perfume é uma coisa que às vezes me incomoda na maquiagem Então assim, eu achei muito legal todas essas coisas no site, sabe? Vem tudo bem explicadinho Pro consumidor ter a melhor experiência E tem que ser assim em loja virtual Porque senão eu não consigo comprar e eu não tenho confiança de comprar Então vamos logo testar esses produtos que eu tô super ansiosa Vou falar pra vocês quais foram os meus escolhidos Esse primer aqui da Vult É o primer líquido fluido E vocês pediram muito pra eu testar esse primer aqui Então eu tô super animada Olha, pessoa, o plástico aqui da embalagem Esse aqui é o iluminador da Bruna Tavares Apenas eu estava louca para testar esse iluminador, gente Ai, eu não tinha nem aberto Ai, que demais Olha que lindo, gente Pera Não, não vou abrir agora Calma, só tô mostrando os produtos aqui E essa palhetinha de blushes aqui da Ruby Rose Na verdade vem blush Vem contorno pra mim, no caso serve E vem dois iluminadores também Se eu não tô enganada Mas a gente vai abrir juntas pra eu conferir e testar Enfim, tô super animada Tô super ansiosa Então bora lá começar esse vídeo Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades Também ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum conteúdo E o YouTube te avisar quando tem vídeo novo por aqui E também deixa o seu like pra mim Se você gosta desse vídeo assim De testando baratinhos De testando makes nacionais, tá? Então bora lá começar Vou começar com o primer Vem dizendo aqui Minimiza a aparência dos poros e linhas de expressão Efeito mate Prolonga a fixação de maquiagem E essa é a embalagem de conta-gotas, né? Eu acho que é a mesma embalagem da base da Vult E ele vem assim, ó Ai, eu achei que ele fosse branco Ó, vou dar uma pingada aqui Pra vocês conseguirem ver Ele é super fluido Tá vendo? Realmente o nome dele é Praia Fluido Então a gente esperava que ele fosse assim Mas eu achei que ele fosse branco Ele é branco Mas ele tem um fundinho assim Um pouquinho mais rosado, sabe? Enfim Vou passar aqui De um lado do rosto Nossa, o cheiro dele é gostoso É como se fosse... É como se fosse um sem cheiro, sabe? Mas é cheiroso Eu vou aplicar só aqui nessa metade do rosto E aí na outra eu vou passar a base Sem aplicar o primer Pra poder ver a diferença Não sei se eu tô ficando louca Mas eu tô achando que, ó Esse lado aqui da pele Tá mais iluminado que esse lado aqui Mesmo ele sendo um primer super líquido Eu tô sentindo que O produto tá aqui na pele, sabe? Alguns primers muito líquidos Ou bases muito líquidas Parece que quando você aplica A pele já absorve E parece que some aquele produto Esse aqui Ele tá bem uniformezinho Eu consegui fazer todo o acabamento aqui do rosto Apliquei bastante produto Pra gente poder ver realmente esse efeito Mas eu tô sentindo que a minha pele Tá com o produto de uma forma confortável Também não tá me incomodando Eu achei o cheiro gostoso Mas assim É como se tivesse sem cheiro É como se a intenção da Vult Fosse fazer um primer que não tem cheiro Na verdade tem um pouquinho de cheiro Mas é um cheiro sem cheiro Talvez tenha entendido Talvez não tenha Mas tudo bem Mas a principal diferença Que eu tô vendo aqui agora É que eu senti que deu uma hidratada na minha pele Deu um toque assim Como se minha pele tivesse com um vício mais bonito Sabe? Ele deu uma pequena iluminadazinha E aí aqui eu tô sentindo que tá um leve víciozinho Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu tô conseguindo ver muito Olha só como aqui a minha pele Tá com um aspecto assim mais saudável Com brilho como se fosse natural E aqui tá completamente mate Voltei com essa cara de fantasminha Porque eu apliquei a base Apliquei corretivo E apliquei também corretor de sobrancelhas E agora vamos para a próxima coisa Que é a paleta da Ruby Rose Eu tava louca por uma paleta assim De contorno, blush, iluminador Há muito tempo E eu ouvi boatos que essa paleta é maravilhosa Então eu estou doida pra testar Olha aí, a embalagem é super fofa É assim, toda rosinha Muito bonito o desenho também aqui É da coleção What in my bag E o nome é Blush Blossom Eu tava doida pra ter um tom desse aqui assim Rosinha pra fazer a maquiagem E isso aqui, ó É tudo contorno Dá pra fazer contorno de boa com esses aqui Com esse aqui também, ó E usar esses aqui de blush E aqui, ó São dois iluminadores E uma das coisas... Ah, ele é cheiroso! Eu ia falar pra vocês que uma das coisas que às vezes me incomoda na Ruby Rose É o cheiro Mas esse aqui é bem cheiroso, gente É perfumado Ele tem como se fosse um leve floralzinho assim, sabe? Gostei! E olha que era o que eu ia falar pra vocês Tipo, ai, às vezes eu não gosto disso Vou começar então com esse aqui Vou pegar esse aqui, ó Que tá do lado do rosinha E vou fazer de contorno pra gente ver E eu acho que eu vou pegar um pouquinho desse aqui Só pra ficar um pouquinho bronzeada Porque é verão, né? É muito pigmentado! Gente, é muito pigmentado Eu não tinha que ter pego o outro Eu acho que só o primeirozinho que eu peguei Ia rolar como... Porque eu sou muito branca também, né? Tá super marcado É muito pigmentado esse negócio Primeira impressão do produto Muito pigmentado Tipo, sério, surreal E agora eu vou pegar Mas eu vou dar uma pequena batizinha na mão E eu também vou pegar só aquele primeiro que eu mostrei Ele é mais marronzinho assim Pra fazer o contorno Mas eu tô chocada com isso Olha isso! Que bonita! Agora eu vou pegar esse blush Que eu falei pra vocês que eu tô dando pra testar Que é esse aqui Eu vou aplicar aqui, ó Só nessa rosinha aqui do rosto Olha, mas é super bonito esse blush É super bonito esse rosinha Vou tentar fazer um swatch aqui pra vocês verem De como isso é pigmentado, ó Esse é o blush que eu apliquei na bochecha Esse aqui foi o que eu apliquei Ó Ele é um coralzinho Super bonito E eles tem como se fosse um brilhantezinho assim, sabe? Tem alguns produtos da Ruby Rose Que assim, são pigmentados Alguns que não são pigmentados Mas essa palheta, ó Super, super, super pigmentado Eu vou pegar aqui no dedo pra gente ver O iluminador, como ele é Porque eu não vou poder... Não vou passar Ah, mentira, vou passar Vou passar aqui na pálpebra Olha Como é isso? Tô olhando pela câmera Pelo visorzinho da câmera É um iluminado assim Com fundo Que é engraçado Aqui na paleta Ele parece ser mais rosadinho, né? E aí quando você aplica na mão Ele vira como se fosse um champanhezinho Tem um leve fundo Rosado sim Mas ele vira um champanhe Agora Eu vou pegar esse mesmo pincelzinho aqui Que eu fiz a sombra E vou pegar aqui o restinho E fazer aqui o côncavo assim, ó Bem rapidinho Eu gosto muito de fazer isso no verão E aí dá uma marcadinha aqui no côncavo Mas você não precisa fazer nada demais Você pega só a sujeirinha E assim, pelo que eu tô vendo aqui Pelo swatch e tal que eu fiz Todos eles se combinam Então assim O blush combina com o iluminador Que você também consegue pegar só o iluminador E só o contorno Ou usar o contorno Se a sua pele é um pouco mais escura Como blush e tal Então vai ficar bem bonito Eu gostei bastante A luz tá oscilando Porque eu estou gravando De dia Na luz natural Mas tá muito bem Tava me sentindo pálida Então resolvi passar só uma máscara de cílios Em glóizinho Agora vamos testar Finalmente o iluminador Da Bruna Tavares Gente, eu admiro a Bruna Tavares Num nível Assim, gigantesco E eu sou louca Por todas as maquiagens Que ela lança Porque ela lança muita maquiagem Em tempo assim Record E olha que embalagem Muito maravilhosa Muito bonita Eu escolhi esse tom aqui Que ele é o Light Peer E é como se fosse um champanhe Muito legal fazer isso Vamos ver Bruna Não sei se eu já consegui ver Ai, é porque tá faltando espaço Pra fazer swatch, gente Não vai Eu vou passar na cara logo Porque aqui no braço Vocês vão conseguir ver A maravilhosidade que é isso Dá pra você passar A iluminadora assim Com Ó Ai, eu vou passar assim Com o dedo mesmo Porque ele é muito maravilhoso Dá pra passar Gente, ele é muito Gostoso Ele é muito Aveludado Sabe Tem um toquinho Aveludado Gente Que coisa mais linda Olha isso Olha como a pele Ficou super bonita E como ficou Super em conjunto Os dois Arrasei Nas minhas escolhas Então Vou falar um pouco Pra vocês Das minhas primeiras Impressões Dos produtos E assim, gente Preciso dizer pra vocês Que Eu esperava Muito do primer E foi o que menos Me surpreendeu Não que seja um produto ruim Mas Eu achei que ele fosse Uma coisa Mais Sabe Quando você tá esperando Mais do produto Achei que ele Realmente funciona No quesito de deixar A pele Aveludada Assim, sabe No sentido de deixar A pele mais bonita Não sei Se no quesito Tampar Todos os poros E tudo mais Funcione tanto Por mais que eu preciso Ser sincera pra vocês Que eu não tô Com muitos poros Abertos Ultimamente Engraçado Porque a gente Tá no verão Mas eu não sei Se ela tá muito Ressecada do sol Que eu dei uma Queimadinha Então assim Não sei Não sou dermatologista Mas eu não tô Com muitos poros Então realmente Nesse quesito De avaliar Se ele tampou Todos os poros Se tá tudo tampadinho Não posso avaliar Muito porque eu não tô Com muitos poros Dos dois lados Do rosto Sabe E na questão Realmente De mate Eu não senti Muita diferença De um lado Pro outro Passei uma base Que é mate E assim Eu não tô sentindo Muita diferença De um lado Do rosto Pro outro Do rosto Comecei a ficar Na dúvida Aqui agora Porque eu acho Que esse lado Tá realmente Menos pegajoso Não é nada Assim super mate Mas realmente Esse lado aqui Tá menos colando A base Menos transferindo Do que esse lado A paleta da Ruby Rose Ganhou meu coração Assim De verdade Eu tô achando Minha pele super bonita Eu com certeza Vou usar essa paleta Assim demais Agora no verão Ela é super compacta Super pigmentada Vem com oito tons De blush Sendo que assim Seis tons de blush E dois iluminadores Acho que ela é super pigmentada Então Arrasou Arrasou Ruby Rose Eu amei essa paleta Por último O iluminador Da Bruna Tavares E eu não preciso nem dizer Pra vocês O tanto que eu amei O tanto que eu já esperava Que eu amasse esse iluminador Não é mesmo? Ele está aqui Brilhando na minha pele E no carnaval Talvez eu nem precise de glitter Mentira Uma das coisas Que eu gostei dele Que às vezes me incomoda Em alguns iluminadores É que você Quando pega ele assim Na mão Você não vê Partícula de brilho Uma das coisas Que me incomodam Em alguns iluminadores É quando não tem Esse toque aveludado E quando você consegue ver A partícula de brilho Sabe? Tipo glitter De brilho Não sei Eu gosto do efeito De iluminado Uniforme E também aveludado Como se fosse assim Um pó muito Unido Sabe? E tanto na paleta Da Ruby Rose Quanto esse aqui Da Bruna Tavares Da Bruna Tavares É mais Eles são super Aveludados Super molinhos Assim Muito pigmentados Mas ao mesmo tempo Eles são uniformes Então eu gostei Demais disso O brilho É muito bonito A embalagem Nem se fale Então assim Bruna Tavares Você tem meu amor Eterno Nos seus produtos Então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tava super ansiosa Pra testar todos Esses produtos Então eu fiquei super feliz Com o convite da Maquiadora De ser parceira Aqui no canal Me conta aqui embaixo Se você já testou Algum desses produtos Que eu quero saber Não esquece de se inscrever Aqui no canal De deixar o seu like Pra mim E a gente se vê No próximo vídeo Até lá